A CIDADE NO BRASIL Olá, estamos aqui nos Açores, nomeadamente na ilha de São Miguel, a ilha maior dos Açores, com uma paisagem lindíssima. Estamos em Ponta Delgada, na praia do Pópulo de São Roque. Curiosamente, a freguesia onde nasci, uma praia que costumo frequentar muitas vezes, porque acho que é uma praia lindíssima. A Lagoa de Fogo é uma das maiores da ilha e ocupa a grande caldeira do Vulcão Adormecido do Fogo. Se é um desportista como eu, aqui descobre ainda desportes radicais e percursos pedestres. Visite o melhor da minha terra e escolha Portugal. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL